Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei que institui a política municipal de transparência na gestão da saúde pública. A matéria apresenta uma série de objetivos que visam promover uma gestão mais transparente e eficiente na área da saúde do município. Entre os principais objetivos, destacam-se dar mais transparência e publicidade aos atos de gestão da saúde municipal, implementar uma política baseada no fortalecimento e qualificação dos métodos de controle, garantindo a eficiência, eficácia e efetividade das decisões. E aperfeiçoar os métodos e sistemas de controle e transparência na gestão da área. O que se busca garantir aos pacientes o acesso à informação relativa ao tempo médio de espera nos hospitais e prontos socorros no município, bem como o número de pessoas aguardando por consultas, exames ou cirurgias. Segundo os autores da matéria, o longo tempo de espera é um dos principais sofrimentos enfrentados pelas pessoas que aguardam atendimento nas unidades hospitalares. A política de transparência será executada seguindo algumas diretrizes, tais como observança da publicidade como norma geral, divulgação de todas as informações de caráter público, independentemente de solicitação, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência, garantia da integridade e autenticidade das informações, proteção da informação sigilosa e pessoal, garantia do cumprimento dos prazos para a prestação de informações solicitadas ao poder público. Utilização de tecnologias da informação e meios de comunicações virtuais e promoção de ações que visem a transparência da informação. O projeto de lei foi enviado ao Executivo Municipal para sanção.